O Ministério da Justiça autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública por mais 180 dias no Piauí. O objetivo é reforçar o enfrentamento de crimes no Estado. Integram os treinamentos e operações da Força Nacional, policiais militares e civis, bombeiros e profissionais de perícia. Atualmente estão em andamento 39 operações em 14 unidades federativas.